Música Esta daqui é a Louca, uma pastor belga malinóis, pra lá de obediente, agitada e muito esperta. O adestramento dela começou com 60 dias de vida e de lá pra cá os benefícios foram inúmeros. Ela é a grande companheira do Rodrigo, ele trabalha na área, tem 15 anos. Então, o benefício não é só pra um animal como também pro proprietário, né? Você vai poder aproveitar mais seu cão. Então, é um trabalho que você vai fazer pra você ter uma companhia e não a dor de cabeça, né? Você vai poder aproveitar do seu cachorro, o passeio, convivência com a família, né? Vai ter uma qualidade de vida melhor pro seu cão, porque vai ser um cão mais alegre, mais saudável. Então, o comportamento, o trabalho de comportamento e de adestramento é pra você conseguir usufruir do seu animal. O adestramento envolve inúmeras técnicas, como os comandos de voz que são imediatamente atendidos pela Louca. Um trabalho que não é fácil e exige muita prática. Tem uma gama infinita de treinamentos, né? O básico que a gente trabalha com o proprietário de cão pet é o adestramento de obediência, né? Atividade sanitária e a socialização. Trabalho de comportamento também, porque tem muitos cães que a gente tem um trabalho de ansiedade, síndrome de separação, fazer necessidades em locais errados, entendeu? E olha só, pessoal, a Louca é uma grande conhecida da polícia aqui do interior do estado. E que nos últimos três anos, ela participou de mais de 200 operações policiais envolvendo o tráfico de drogas. Uma parceria aí do dono dela com a polícia pra combater o tráfico de drogas, mas principalmente pra melhorar o adestramento dela. E olha só, essa parceria tá longe de acabar. É que os cães que participam da polícia e dessas operações, eles trabalham aí por mais ou menos oito a nove anos. Então, tem muita coisa aí pela frente ainda, né, Louca? Estas são algumas das fotos da Louca nas operações policiais. O trabalho prático ajuda no adestramento, que é constante e, no caso dela, dura até hoje. E se você aí de casa pensa em adestrar o seu animalzinho, saiba que os papais pets têm papel fundamental neste trabalho. O importante mesmo também no adestramento é o trabalho do proprietário. Ele participar e trabalhar junto com o adestrador, né, seguir as dicas e os exercícios que a gente propõe ele fazer, pra que ele tenha um ganho de sintonia com o seu animal e entenda seu cão, pra poder melhor conviver com ele, né. Quanto mais você seguir o que a gente fala, quanto mais a pessoa trabalhar e se dedicar ao seu animal, mais fácil vai ser o adestramento. Tchau, tchau.